Bom dia meus queridos amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria, hoje 18 de setembro, segunda-feira da vigésima quarta semana do tempo comum, o evangelho de hoje é de Lucas capítulo 7 versículos de 1 a 10 Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor, naquele tempo quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum, havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte, o oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciões dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado, chegando onde Jesus estava pediram-lhe com insistência, o oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima o nosso povo, ele até nos construiu uma sinagoga, então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus, Senhor não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo que achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado, eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que me obedecem às minhas ordens, se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e o meu empregado faz isso, ele faz, ouvindo isso Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que eu segui e disse, eu vos declaro, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, os mensageiros voltaram para a casa do oficial, e encontraram o empregado em perfeita saúde, palavra da salvação, glória a vós Senhor. Queridos e amados irmãos, iniciemos mais uma semana, hoje já segunda-feira, o segundo dia da semana vigésima quarta do tempo comum, agradecemos ao Senhor por mais essa permissão, agradecemos ao Senhor por nos possibilitar, escutar a sua palavra e colocá-la em nossos corações. Que cada um de nós, queridos e amados irmãos, tenhamos na palavra do Santo Evangelho, a direção, o guia para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia. Hoje, no Santo Evangelho, o Senhor nos fala algo tão importante, que é o poder da fé, o poder da humildade, enfim, tudo aquilo que nós precisamos para seguir Jesus. E nós vemos nesse Santo Evangelho de hoje, a fé de um homem que mesmo, a autoridade, que às vezes até temida, naquela época, demonstrou diante de Jesus, naquele homem, a gente viu duas situações louváveis. Primeiro, a fé que ele teve diante de Jesus. Segundo, a preocupação com o seu empregado. Porque mesmo sendo pessoa, como já dissemos, pessoa que comandava, que às vezes na nossa ideia vem, é a ideia de que seja pessoa violenta, mas ele preocupou com o seu servo. Hoje, queridos e amados irmãos, nós podemos trazer essa lição para a nossa vida. Aqui vemos uma notável distinção entre os anciões do povo e o centurião romano. Os anciões tentam persuadir Jesus, fundamentando-se na boa reputação do centurião. Enquanto o próprio centurião, demonstrando fé inabalável, busca ajuda para seu servo. Essa é uma demonstração de preocupação que ele teve para com o seu servidor. Preocupando com sua saúde. E ele também demonstrou, queridos e amados irmãos, uma grande humildade, quando ele diz que não era digno de receber Jesus. Não era digno de receber Jesus em sua residência. Mas ele demonstra tamanha fé também, quando ele diz que se Jesus dissesse somente uma palavra, aquele servidor seria curado. Palavra é essa que nós repetimos em todas as celebrações da Santa Missa. Quando nós repetimos, Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei o salvo. Que essa seja para cada um de nós, queridos e amados irmãos, a direção para a nossa fé. A direção para que nós possamos sempre acreditar no poder da cura de Jesus. e que nós também, queridos e amados, possamos ter nessa fé também a nossa caminhada. Jesus fica maravilhado e analtece a fé do centurião, que confia plenamente à cura do seu servo. A fé do centurião é transparente e altruísta, refletindo-se uma invicção decidida no mistério de Cristo. Queridos e amados irmãos, que possamos aprender que apenas ao adotarmos tal fé, podemos compreender a profundidade desse mistério. que em nossas orações devemos interceder pelo sofrimento das pessoas, demonstrando fé e confiança no Senhor. Que nas nossas orações nós pedimos, intercedemos com insistência e acima de tudo com fé, como aquele centurião fez. Porque esse nosso grupo foi criado para isso. Esse nosso grupo foi criado para a intercessão. Esse grupo foi criado para que as pessoas mais carentes e necessitadas sejam atendidas pelo Senhor. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, interceder por cada um que nos procura. Sigamos o exemplo do centurião. Buscando a ajuda para aqueles que necessitam de nós. Sejamos intercessores dedicados, confiantes no poder transformador do Senhor. Porque nós só podemos atingir e ser atendidos se realmente confiarmos. Porque a atitude, queridos e amados irmãos, daquele centurião, mesmo sendo alguém que não participava do convívio de Jesus, foi algo de admiração pelo próprio Senhor. A fé daquele homem foi destacada pelo próprio Jesus, que não viu tamanha fé em todo aquele povo. Que nós, queridos e amados irmãos, possamos seguir firme na nossa caminhada, seguir firme no nosso propósito, sabendo e tendo a certeza de que o Senhor sempre nos apoia, sempre nos direciona e sempre atende os nossos pedidos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Amém.